Bem-vindas, mulheres! Oi, gente! Bom ver vocês aqui. Bom demais! O tema de hoje parece bem interessante e de bastante urgência para ser oxigenado. Estamos aí em tempos de realmente priorizar a questão que eu entendo, agrofloresta, como uma tecnologia social, uma ferramenta maravilhosa que eu acho que vem de encontro com esse momento. Estou bem contente de estar aqui e acho que a gente tem convidados aí que realmente vão arrasar aí no tema. Um beijo grande para todas! Muito obrigada, Rosi! Maravilha! Rosi faz parte aí desse GT, então, já abrindo aí, convidando, colocando a importância desse tema, né? Então, assim, para abrir aí também esse tempinho do pessoal aí chegando, falar um pouquinho da rama, a Rede de Apoio a Mulheres Agroflorestoras, que é uma rede que está crescendo, né? De trás para frente. A gente já está com 430 e tal, quase 440 mulheres no grupo de Telegram, com muitas trocas, né? Muito fortalecimento, muito, muito apoio. Então, um grupo que está, né, assim, bem sólido, assim, num momento muito importante, né? De tantas desgraças, de tantos problemas que a gente está enfrentando. E aí veio fortemente, né? E que bom que a Rosi trouxe a fala, porque a Rosi, que é dentro do grupo do GT, de encontros, que tem pensado esses encontros todos os sábados, todos os sábados a gente tem feito uma roda de conversa aqui no Zoom, e aí veio esse tema muito pulsante, né? Que está, claro, perante a pandemia, perante esse momento aí das altas dos alimentos, né? Da alta dos preços dos alimentos, a gente vendo aí vários processos muito interessantes de campanhas e ações de solidariedade, né? Então, o tema de hoje, soberania alimentar, emergência do nosso tempo. Emergência desse momento, né? Como a Rosi trouxe, a gente trabalhar e levantar a função social da agrofloresta. E aí trazer algumas perguntas como qual o papel que a agrofloresta exerce no sentido de abrir caminhos para a autonomia alimentar, para essas populações que estão em vulnerabilidade, já estavam, né? E agora mais ainda, e ainda parece que vai ter mais ainda, quer dizer, que estão aí nessa condição de fome, né? Essa semana eu li um artigo falando que o mapa da... Quer dizer, o Brasil está a passos de voltar para o mapa da fome. E aí também a gente enxergar, identificar essas ações coletivas que estão ativando uma resiliência nesse momento, quer dizer, várias ações coletivas, com a ausência do Estado, né? A ausência completa, na verdade, para dizer até que não é só a ausência, não só a ausência, mas é uma luta diária, né? Como é que a sociedade civil está realizando e está se organizando nessas ações de resistência? Que exemplos que a gente traz? O que a gente está se inspirando? E aí, hoje, eu acho que a gente vai ver aqui vários projetos muito inspiradores, quer dizer, a gente está se deparando com uma desgraça, ao mesmo tempo com muitas sementes de esperança, né? E aí, vendo também o que esse momento está trazendo em termos de pontes entre as comunidades rurais, os assentamentos, né? A própria discussão toda do MST e da reforma agrária com a população urbana, né? E a população urbana, então, nesse momento também, que está em isolamento, com tantos desafios, né? Nesse isolamento social e tal. Então, eu acho que são temas que vamos ativar aí na nossa roda de hoje, que eu estou super animada aqui. E aí, então, para apresentar rapidamente aqui as nossas convidadas... Ai, espera aí, desculpem, que estava aberto e fechou. Vou falar aqui rapidamente. Então, a gente tem a Kelly Macorte, que é da Coordenação Nacional do MST, super referência, pedagoga, mestre e doutora em ciências sociais e assentada da reforma agrária. A Júlia Moretti Pereira, que é ecóloga agroflorestora, justareira, cantadeira, mãe feminista, que participa da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã, de São Paulo. A Gabi Salles, que é cozinheira, pesquisadora da alimentação, ativista por soberania e segurança alimentar e nutricional, coordenadora da Feira Solidária em Natal, Rio Grande do Norte. E a Fernanda Quadro, que é zootecnista, coordena a Feira Agroecológica Terra Viva em João Pessoa, Paraíba. E eu, que sou agroflorestora, coordeno o projeto Arte na Terra de Educação Ambiental aqui na Fazenda São Luís, sou do Mutirão Agroflorestal e sou integrante da rede agroflorestal da região Rio de Rio de Janeiro Preto, que está com uma campanha de alimentos agroecológicos para todos. Então, é isso, a mulherada que vai inspirar hoje. A gente sempre, a gente faz aqui as rodas no Zoom, motivando muito que as outras pessoas possam depois trazer seus depoimentos, suas reflexões, trocar, compartilhar experiências. Então, a gente motiva bastante isso. Tá bom? Então, vamos começar. Eu acho que vamos... E aí, também, o seguinte, quem tiver pergunta ao longo das falas, eu já queria dizer que a Kelly vai ser a nossa primeira convidada e aí ela não vai poder ficar até o final. Então, perto das seis, ela vai ter que sair. Mas tudo bem. Só assim, se alguém tiver uma pergunta bem essencial para a Kelly, já faz no chat. As perguntas vão ser dirigidas pelo chat. Quem tiver pergunta, escreve a palavra bastão e a pergunta. Porque aí a gente diferencia no chat ali, quando tiver bastão, a pergunta, tá? Então, se tiver alguma pergunta assim para a Kelly, antes das seis, mas aí depois as outras convidadas falarão e depois a gente faz a nossa roda aí de todas. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu convido a Kelly, com muito prazer, Kelly, te trago aqui para essa roda linda. Muito obrigada pelo convite. Uma honra te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, Denise. Pergunto se você está escutando bem como é que está o áudio. Tudo bem? Estou escutando bem. Está. Ah, legal. Então, um prazer enorme estar no meio de tantas mulheres potentes, né? Fortes aí no seu trabalho e diários, né? Estão diversos, né? Está aqui compartilhando essa roda mesmo que é a distância. e agradecer demais o convite feito pela Denise, que é uma pessoa a quem eu admiro, conheço há bastante tempo e com certeza é uma companheira de caminhar, né? Lá do lado. Está numa importante construção conosco, na região de Ribeirão Preto, da rede agroforestal de Ribeirão Preto, que era até um panterismo para a pandemia, né? muito necessário e forte também dessa relação que é uma relação que nunca deveria ter se separado, né? De campo-cidade e que com certeza está conseguindo fazer muitas pontes entre a roça, né? Os produtos da roça e as panelas magias. Então, assim, para nós, né? Do Movimento Sem Terra, essa pandemia, ela é uma expressão do enorme desequilíbrio e não é um desequilíbrio desempregado porque é um desequilíbrio projetado no trecho do modelo de sociedade. Então, a gente já vinha alertando, né? Há muito tempo que ela é econômica e a crise ambiental e agora se escreveu uma crise sanitária, né? E a própria pandemia que a gente está entendendo no ano, né? No ano de 2019, ela tem relação direto com a destruição das florestas tropicais, né? E o impulso, né? Do agronegócio, da mineração é destruir as florestas tropicais para poder expandir o grito e o mineral. Então, há pouquíssimo tempo a gente estava começando a entender um pouco mais as florestas, as várias conexões. Tá bem, então, bora lá, vamos tentar. Tá, isso. E aí eu vou ficar com a câmera desligada para ver se vai dar certo. Tá bom. Então, nós recentemente estávamos entendendo um pouco mais dessas conexões com a floresta, né? E os trilhões de vírus que existem na floresta, alguns deles muito necessários para a existência humana e essa destruição ambiental, então, ela coloca questões que são questões da humanidade mesmo, né? Então, enfim, é da natureza desse sistema, né? De sociedade liberar muitas pandemias. Por isso que a nossa luta, ela tem que ser uma luta para a gente mudar, de fato, o modelo e o sistema, né? Queria também compartilhar que todo esse problema da soberania alimentar que a gente está vivendo, né? Seja pela questão da alta no preço dos alimentos, né? Como a gente viu agora esse absurdo, né? Do preço do arroz, que daí tem vários fatores, né? Que podem ajudar a gente a entender isso, mas também pela questão do aumento, né? Da desigualdade social, da extrema pobreza, que faz com que milhares de brasileiros e brasileiras fiquem longe da possibilidade da fartura, da alimentação, né? Isso sem falar da total, né? Dos desertos alimentares que se multiplicam nas periferias urbanas que faz com que as pessoas não tenham acesso à comida de verdade, né? E há vários, né? Ultra processados, né? Comida que não é comida. Então, dentro disso, o que a gente está fazendo, né? Pensando um pouco aí nessas potencialidades, coisas que a gente tem que fortalecer. Desde o início da pandemia, a gente se somou a essas ações de solidariedade. Então, a gente intensificou os processos, né? De produção nos acampamentos e assentamentos e começamos a deslocar brigadas, né? De pessoas para as regiões metropolitanas, para as cidades, para se envolver em campanhas de solidariedade. Do começo da pandemia até agora, foram 3.400 toneladas de alimentos doados por várias redes, né? Mas, assim, motivados pelo MST, que teve o MST perpassado por isso, né? E aí, enfim, várias iniciativas, como, por exemplo, essa da Rede Agroflorestal, né? De Ribeirão Preto. Isso, então, se envolveu com uma campanha que é a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que é uma campanha da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Tem um site que é o todomundo.org, é uma grande campanha guarda-chuva, que daí pega Movimento Central Homens Populares, o pessoal do MTST, né? Então, é uma campanha muito grande, né? Bem grandiosa, que envolve sindicatos também. A FUP, né? A Federação Única dos Petroleiros, que está com o processo de distribuição de gás. O MAB, né? Na questão da luta pela redução da tarifa de energia elétrica. Enfim, então, é uma campanha bem grande, a todomundo.org, né? E aí, eu queria convidar o pessoal para ir lá no site, conhecer mais essa campanha. Outra campanha que a gente está construindo é a campanha Periferia Viva. Essa campanha, ela é uma campanha dos movimentos populares, né? Urbanos e rurais, e ela tem um sentido bastante orgânico. Por quê? A gente também foi percebendo, se dando conta, que a solidariedade, apesar de ser um impulso bastante importante, ela pode se limitar a uma solidariedade muito passiva, né? Nós com uma ótima, boa intenção, né? De trazer o alimento do campo, levar para a cidade, mas além de resolver o problema ali imediato, o que que essa solidariedade pode ajudar a trazer em termos de elementos orgânicos, né? Para poder juntar essa potencialidade do campo com as periferias urbanas. Me escutam? Sigo? Sim, agora está perfeito. Maravilhoso. Então, no periferia urbana, o que que a gente foi desenvolvendo? Primeiro, nossa concepção de solidariedade. É uma solidariedade ativa, é uma solidariedade de classe, é o povo ajudando o povo, não tem nada a ver com assistencialismo, não tem nada a ver com caridade, apesar da importância que a gente dá para isso, mas é mais, é provocar a organização. Aí nasceu, então, lá no Pernambuco, na região metropolitana do Recife, uma experiência, uma metodologia de trabalho de base que se chama agente popular. Ela nasce no agente popular de saúde, o que que é isso? Então, a gente foi identificando, né? Levando comida, então, o alimento é que abriu as portas. Primeiro que a gente encontrou uma periferia muito aberta para os movimentos populares, o que também é um alerta para a gente, né? Toda aquela discurseira, né? De que, ah, o povo está tudo no bolsonarismo, ninguém quer saber de nada, de trabalho popular, não é verdade. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer o trabalho popular, né? E a gente encontrou muitas portas abertas, muita gente com vontade de conhecer mais os movimentos populares e as suas bandeiras. Aí a gente começou com a questão do alimento, né? Então, trazendo alimento e tal, mesmo com todas as dificuldades, Falta de política pública, o Bolsonaro vetou o PL 735 de cabo a rabo, um monte de problema, mas a gente não esforça de dividir o que a gente tem. E aí a gente foi identificando na comunidade pessoas que pudessem se somar, elas próprias, como também agentes organizativos na sua comunidade. Aí a gente foi criando, então, esses agentes populares de saúde. Então, através, né, também de uma relação com universidades de enfermagem, medicina, fomos botando todo o povo aí do movimento sanitarista, né, na roda também. E fomos, então, formando pessoas da comunidade através de três cursos bem rápidos, práticos, né, mais centrado na questão do combate à COVID. E essas pessoas, então, foram assumindo responsabilidades na sua comunidade de visitar um determinado número de casas, um determinado número de ruas, tendo uma responsabilidade na sua comunidade. Isso nos ajudou, essas pessoas, agentes populares, ajudaram a identificar casos de violência doméstica, situações de maior vulnerabilidade quanto à alimentação, quem precisava mais, quem tinha um pouquinho para doar. A gente foi criando bancos populares de alimentos na comunidade, na garagem de pessoas, né. Também a gente foi pegando emprestado um tanto de bicicleta e botamos os agentes populares em bicicletas da saúde, né, que foi fazendo o trabalho ali nas comunidades e junto da bicicleta um somzinho bastante potente aí para poder fazer a divulgação da questão da alimentação. Isso hoje na região metropolitana ali do Grande Recife está em 40 bairros. A gente está com os agentes populares de saúde em nove estados e a gente está querendo crescer isso ainda mais. Só que o que a gente foi se dando conta? Que na realidade agentes populares é uma metodologia de trabalho de base que se aplica ao alimento, então como também animar essas hortas urbanas, agrofloresta na cidade, né, nas eleições municipais agora e para cima todos os candidatos, né, vereador, prefeito e tal, com a pauta da alimentação nas cidades, o tema da soberania alimentar nas cidades também, né, e além de toda a questão do direito à comunicação, né, que a gente foi vendo que o quanto que é despejado por uma carga ideológica, né, na cabeça de todo mundo, dá para a gente poder ir mudando isso também com formas criativas, né, inovadoras também de comunicação. Então, para ir concluindo, essa foi uma, uma grande, assim, motivação que a gente teve durante a pandemia, né, então, eu estou falando de coisas que estão acontecendo de semanas para cá, né, essa, dos agentes populares de saúde, ela foi, então, nos colocando também algumas tarefas, que é a tarefa de você e mantendo esse vínculo permanente com essas periferias urbanas. Aí, dentro disso, a gente provocou a editora Expressão Popular para aqui, que é uma editora, enfim, que nasceu também de solidariedade, tem 20 anos e tal, para poder também fomentar bibliotecas populares, ter livros nas cestas, né, então, a gente está com um pouco essa experiência, até na região de Ribeirão Preto, a gente fez uma entrega, né, de bibliotecas populares lá no, em Jardinópolis, então, a Expressão Popular também, né, lá no seu site, está com uma campanha de solidariedade pedindo, né, ajuda para poder colocar livro na mochila do militante, né, do militante solidário que está lá, né, nessas frentes de batalha, que em geral é jovem e mulher, livro na cesta, né, todos os processos de, que a gente está com a alimentação e também as bibliotecas populares, né, então, estamos com essa iniciativa que é bem forte. E uma outra campanha que eu queria destacar também é uma campanha que a gente está fazendo com o pessoal da Ocupação Urbana, 9 de julho, lá da capital paulista, que é o pessoal do MSTC, né, que tem uma questão muito forte ali do movimento, né, antirracista, né, um protagonismo feminista, né, bem forte, e essa campanha, ela é a campanha Lute Como Quem Cuida, ela teve uma primeira fase dessa campanha, né, que daí envolveu vários artistas, chefes de cozinha, né, pessoas que foram se envolvendo, rifando, né, pertences desses artistas, né, nas redes sociais, no site, através dos benfeitorias, e através disso, né, do Lute Como Quem Cuida, né, que está lá no Instagram, né, também está no Facebook, a gente pode acompanhar, foram surgindo várias ideias, teve uma primeira fase disso e agora também a gente está querendo envolver não só artistas, mas também chefes de cozinha e gente do esporte, né, que pode se engajar também nessas ações de solidariedade, né. Então, é, para terminar de verdade, o que a gente está percebendo? É, a solidariedade, ela, ela tem que ser mais do que um gesto espontâneo, né, a solidariedade, ela precisa de um plano, né, esse plano, da parte do Movimento Sem Terra, é o plano emergencial da reforma agrária popular, mas todo mundo que se preocupa com esse tema da soberania alimentar e mais do que isso, relacionado a essa defesa ambiental intransigente que a gente tem que fazer, né, é, precisa avançar do ponto de vista de um planejamento mais articulado, para que a gente não possa depender tanto somente de ações espontâneas que são importantes, mas elas são um mês, dois, etc. E a gente tem um Estado, né, Denise, que ele é um Estado não só omisso, mas ele é um Estado que quer a nossa morte, né, então, a luta pela sobrevivência hoje, ela passa pela cooperação, e cooperação de redes fortes e potentes, urbanas com territórios, né, camponeses, territórios indígenas, territórios quilombolas, né, então, por isso que é tão importante que a gente possa fortalecer essas relações e essas alianças, né, quem quiser saber um pouco mais, né, então, o Periferia Viva tem uma página, né, lá no Facebook, nós também estamos no Twitter, o todomundo.org, então, tem esse site, né, dessa campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, Lute Como Quem Cuida, tá no Instagram, tá no Facebook, e na página do Movimento Sem Terra também, dá para acompanhar um pouco tudo isso, e na Expressão Popular, que está com essa luta, é importante aí também, dois livros, né, para ajudar a transformar o mundo. Vou ficando por aqui, Denise, estou muito ansiosa para ouvi-las também, então, fico aqui mais um pouco, né, e depois, ali por volta das seis, eu preciso sair para outro compromisso, mas um grande abraço, para todas essas queridas mulheres que estão aqui conosco. Maravilhoso, Kelly, nossa, é um banho de esperança e de renovação, né, no meio de tanta lama, tanto fogo, tanto desastre, e a gente ouvir tantas ações maravilhosas, né, e toda essa reflexão realmente que você traz dessa solidariedade, né, de um plano da solidariedade, né, coisas que a gente vem refletindo, mas que é muito importante realmente tudo que você traz e puxa, né, e promove aí em termos de articulação, né, de cooperação e tal, realmente, então, assim, a rama, né, sinta-se assim, muito abraçada por essa rede de mulheres aqui, que realmente é um dos espaços aí de articulação, que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais, realmente, articulado com todos esses movimentos. e essas campanhas maravilhosas, depois eu acho que vale a pena até a gente colocar aqui no chat tanta coisa, eu grifei aqui muitas, e eu queria só até prestigiar, né, você falando aí dessa linda, bom, todas as iniciativas aí maravilhosas e muito potentes e muitos importantes, mas essa da expressão popular me chamou a atenção, né, do livro Na Sexta do Militante, né, das bibliotecas populares, e especialmente honrar que hoje é o dia do aniversário do Paulo Freire. Então, né, trazer aí a lembrança, aí a essa presença, né, iluminada do Paulo Freire aqui para a nossa roda, e quando você estava falando aí da expressão popular, me veio muito forte ele, né, essa presença dele e a importância da educação para toda essa transformação que a gente está querendo ver. Maravilha! Então, vamos fazer essa roda girar, e aí eu vou convidar, eu tinha falado na Júlia, não é isso, Júlia? Isso. Então. Estou convidando a Júlia agora, muito obrigada, e Kelly, obrigada mais uma vez, viu? Bom, gente, licença, e mulheres maravilhosas, inspiradoras, eu sou a Júlia, e eu vim aqui para representar a Feira Agroecológica Cultural de Mulheres no Butantã. É uma feira linda, na qual eu faço parte desde 2018, que teve a sua primeira edição, vou contar um pouco aí do histórico da feira, para vocês conhecerem. Teve a sua primeira edição em dezembro de 2017, e foi uma iniciativa de um grupo de mulheres do portal RAS, Mulheres Rastafares, e um grupo dessas mulheres teve a iniciativa de organizar essa feira para fortalecer o trabalho, né, feminino, e também para dar visibilidade para o Viveiro 2. O Viveiro 2 é esse espaço que a gente realiza a feira, ele é um espaço público que está sob responsabilidade da prefeitura, tem 18 mil metros quadrados, quase aí dois hectares, no meio de São Paulo, no bairro do Butantã, ali bem perto da USP, faz divisa com a Raposo Tavares, que é uma rodovia gigante, né, e tem esse espaço de quase dois hectares de floresta ali, né, E aí esse, apesar de ser um espaço público, está há 20 anos fechado para o uso comum, então o pessoal lá da Associação Nacional do Rei conseguiu uma autorização para usar esse espaço para algumas questões, alguns eventos pontuais e também para, acho que não está mais lá a associação, mas também tinha a sede da associação deles lá, né. Então, assim, desde então, o grupo da feira, junto com o pessoal do Portal RAS e outros movimentos do bairro mesmo, a gente está nessa ação de manter preservado esse espaço e que ele seja usado de uma forma produtiva e positiva para todo mundo, né, inclusive está sofrendo grandes ameaças de ser desmatado para virar mais prédios, né. Então, estamos aí com essa ação de manter esse lugar maravilhoso, preservado. O objetivo da feira é o protagonismo do trabalho das mulheres, né, e articular uma transformação social através da geração de renda para essas empreendedoras e artistas, né, que fazem parte do nosso coletivo. Então, toda feira tem uma programação cultural gratuita, a feira acontece mensalmente, não durante esse ano da pandemia, né, as coisas estão também diferentes, né, mas normalmente acontece mensalmente, aos domingos, começa de manhã, vai até o fim de tarde e nessa programação cultural gratuita a gente sempre começa com a prática de yoga e aí depois, a parte da manhã ainda tem uma oficina, normalmente voltada para o público infantil, depois o almoço mais uma oficina, um show, e aí finaliza com uma roda de capoeira e samba de roda com a mestra Adolfona, que foi minha professora desde os três anos de idade, então, para mim, aquela cereja no bolo, assim, para mostrar para a gente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabe, as coincidências que dão aquelas legais, assim, e também a gente, na feira, também sempre tem um espaço, né, a Ciranda dos Curumins, que é um espaço de cuidado das crianças, um espaço com brincadeiras, contação de história, tanto para as crianças das produtoras, quanto para as crianças que vêm visitar a feira, né, então, acho que é uma forma da gente batalhar aí, né, para esse fortalecimento do trabalho feminino, que está sempre, parece que sempre em segundo plano, né, porque a mulher é a grande responsável pela geração da vida, né, então, sempre tem que estar cuidando da casa, cuidando das crias, sempre, é muito mais difícil a mulher sair para trabalhar, né, então, ter uma feira com protagonismo feminino total, assim, né, é só fortalecedor mesmo, porque, inclusive, nas reuniões que a gente faz, sempre a gente pensa como que essas mães, que a maior parte das produtoras é mãe, né, então, como que a gente, por exemplo, vai ter que levar a filha, como é que eu vou fazer para levar a minha filha na reunião, não tem com quem deixar, então, sempre a gente tenta dar um jeito nisso, né, destacar uma pessoa que vai estar ali mais cuidando das crianças, enfim, acho que a feira também tem essa coisa de levar o produto, né, direto das produtoras para os consumidores, então, evita essa oscilação do mercado, das indústrias, né, então, essa comercialização direta já facilita bastante, né. Desde o início da feira, o nosso modo de organização é baseado na economia solidária, né, então, a gente, as minhas, eu não faço parte da comissão organizadora, até porque eu estou bem longe, né, mas, essa comissão que é escolhida coletivamente, em consenso e tal, sempre faz reuniões semanais e a gente, como um todo, a gente se reúne, se reúne mensalmente para uma reunião de planejamento e semestralmente para a gente planejar os rumos, os objetivos do grupo, assim, aquela estrutura mais cervical, assim, sabe, e normalmente são os encontros de dois dias, né, sempre mais de um dia, aqueles encontros de dia inteiro, enfim, de muita emoção, muita troca, muito choro, é muito lindo, né, tá, entre mulheres, assim, é sempre uma delícia, né, compartilhando as nossas dificuldades, as nossas conquistas, né, a gente sempre contou com instituições parceiras, né, e principalmente com a RESP, que é a Rede de Economia Solidária Feminista, que foi uma grande aliada nos cursos de formação, né, das produtoras, que a gente estava tentando fazer, acho que era mês sim, mês não, eu como eu estou morrendo, eu conseguia ir duas vezes por mês, uma vez, a casa dois meses, então eu estava um pouco mais ausente, né, desses cursos. Então, a RESP deu essa força, né, de promover esses cursos de formação para as produtoras, e também para a gente entrar no comércio virtual, como feira. Bom, acho que da feira eu já dei um parâmetro geral, vou falar rapidinho, assim, né, de mim, assim, da minha trajetória, me sinto, sou ainda, né, uma criança, um peixinho pequeno, assim, só, só admiração demais por vocês que estão aí nessa caminhada, nessa luta maravilhosa, né, eu sou formada em ecologia pela Unesco de Rio Claro, e durante a minha graduação, eu fiz parte, né, e me apaixonei por dois projetos de extensão, que é o Oroari, que é de danças e ritmos brasileiros, que a gente estudava cultura popular, né, e fazia a extensão para a comunidade, e também o Girassol, que era nosso grupo de agroecologia. E, desde o começo da graduação, eu percebi que cultura popular e agroecologia tem tudo a ver, e um fortalece o outro, e aí eu fui caminhando sempre nesse sentido, né, da cultura popular com a agroecologia. E, também, durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de vários encontros de agroecologia, o UENGA, o CBA, enfim, muitas vezes como espectadora, mas muitas vezes como atração cultural, né, que a gente fazia apresentação desse grupo de cultura popular, que a gente já fazia esse nosso repertório bem focado na agroecologia, preservação ambiental e tal. Aí, em 2014, a gente organizou, participou da comissão organizadora do quarto UENGA, que foi lá em São Carlos, com o Vila Tchibar, e a gente, por um ano, planejou esse encontro, né, e a gente usou métodos de planejamento coletivo do Dragon Dreaming, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o começo desse processo é sonhar. Então, a gente tinha que sonhar como é que seria um encontro de agroecologia perfeito para a gente, assim. Então, foram sonhos e não tinha limite, qualquer sonho estava valendo e a gente conseguiu realizar todos esses sonhos, né? Então, desde todos os resíduos foram um encontro para mil pessoas, né, a gente planejou um encontro para 700, acabou chegando mais de mil pessoas, então, todos os resíduos, de três dias, né, todos os resíduos foram corretamente direcionados, os alimentos, aliás, durante o planejamento, né, e a produção desse evento, a gente fez alguns plantios, já pensando no evento para a gente comer a comida que a gente estava plantando durante, né, esse processo de produzir o evento, construímos uma cisterna para captação de água de chuva, banheiro seco, chuveiros, e aí, todos os alimentos, além desses que a gente tinha plantado, que não foram muitos, né, para mil pessoas é muita comida que precisa, vieram, eram orgânicos, vieram de assentamentos ali da região de São Carlos, né, e, além disso, a gente conseguiu trazer os mestres da cultura popular para se apresentar, conseguimos fazer uma rádio durante o evento, super divertida, e um dos meus sonhos, né, era que todos os cosméticos usados durante o encontro fossem cosméticos que não viessem trazer nenhum impacto para a Ecovila e a gente conseguiu, então, as mil pessoas que chegaram, chegavam, ganhavam um sabonete biodegradável, nos chuveiros tinham shampoos para cada um e tinha uma estação de higiene, que aí tinha pó dental e óleo de coco, então, para mim, foi uma alegria gigante, assim, poder participar, né, dessa, como ser, esse um ano inteiro de planejamento e produção desse evento e por ser na Ecovila ligou essa, esse sonho em mim, né, para a gente estar convivendo com os moradores de lá e vendo a dinâmica dele, as dificuldades, assim, eu pensei, opa, estou afim também. Então, assim, deixar bem claro que eu faço, estou falando de um lugar de extremo, gigantesco privilégio, né, de, assim, de estar nesse sítio que eu estou, porque a minha mãe, está aí, né, mãe, ela sempre sonhou com morar, morar num sítio e meio que me incumbiu nessa função de achar um lugar, né, e, enfim, bancou a ideia emocionalmente e financeiramente e por isso que eu estou aqui falando de um lugar de privilégio raro, né, enfim, a gente comprou o sítio em 2016, mais ou menos um ano e meio depois eu consegui mudar pra cá e a gente tem, começou os primeiros anos, assim, começamos a produzir, a implantar o nosso sistema agroflorestal e só que a gente focou muito na construção das nossas casas, né, que a gente que construiu, que vi a construção e tal, então a gente já tinha uma casinha pequena que a gente dobrou de tamanho e a nossa casa mãe atual e conseguimos construir três casas e esse ano, assim, eu me mudei semana passada pra minha casa, então tá tudo bem, bem recente, né, e agora que a gente tá começando a conseguir comer bem o que a gente tá plantando e os excedentes que a gente tem, a gente comercializa tanto na feira, né, a Feira das Mulheres em São Paulo, quanto em algumas cestas que a gente envia pra Curitiba. Meu papel no coletivo sempre foi bem de articular suas questões burocráticas, sabe, de escrever pauta, de articular essa edificação orgânica, de conseguir fazer o nosso registro pra tirar carteirinha de produtor rural, né, essas coisas, mas também eu gosto muito, né, da Lida da Roça. A gente faz tudo em mutirão, tudo que a gente planta, constrói, tem sido em mutirão e a gente tem uma dinâmica de fazer um manejo mais forte toda a lua minguante, né, então toda a lua minguante a gente para, todo mundo para o que for pra dedicar nosso manejo de roçada, poda, plantio, colheita, etc. E é mais ou menos isso, assim, né, como que a gente tá vivendo aí no sítio. Eu também trabalho com cosméticos naturais desde 2012, sou juçareira, então eu subo na juçara, acolho, despolpo e comercializo as poupas. E também sou cantadeira, né, que eu coloquei, que é, assim, é uma forma, assim, pra mim o canto é uma forma de transformação, né, acho que escolher as músicas certas, assim, num momento certo que vai tocar o coração daquela pessoa e vai falar, opa, deixa eu ver o que meu coração tá falando, né. E é isso, gente, que eu vou estar aqui. Maravilha, obrigada pela sua contribuição, nossa arte, cultura e agroecologia tudo junto, no final a gente chama pra cantar uma. beleza. Então, eu queria, então, convidar a Fernanda diretamente de João Pessoa pra trazer a experiência dela lá. Muito bom, obrigada, Júlia. Fernanda tá aí, pega o bastão. Estou aqui, estou aqui, ótimo. A oportunidade e o convite da Lilian, estou muito grata. Eu falo de João Pessoa, onde eu trabalho com a mobilização, né, de produtores e a articulação de escoamento da produção, além de fazer também com as comunidades o planejamento da produção. Então, o trabalho começou em 2016, depois que a gente fez a produção de um curso Gaia, aqui em João Pessoa, e a gente conseguiu a participação de um membro de uma das comunidades quilombolas que tem aqui. E aí, no final do curso, ele pediu auxílio pra que a gente pudesse ajudar a fazer o escoamento da produção. Eles não participavam ainda de feiras, eles só faziam o escoamento da produção através dos programas, né, do PA e do PNAE, e eles tinham um excedente de produção. Então, quando eles pediram um auxílio, foi conhecer a comunidade, foi conhecer o que que eles estavam falando de excedente de produção, e a gente acabou se deparando com uma comunidade muito rica, assim, né, uma produção incrível, e a gente foi planejar com eles o que que a gente poderia fazer. E aí, a gente criou um modelo de cesta, onde toda semana eles mandavam o que que eles teriam de excedente de produção, a gente criava uma cesta de 12 itens, e fazia articulação com as pessoas em João Pessoa. Então, toda quarta-feira eles traziam essas cestas, e aí a gente fazia, na minha casa ainda, a gente montava, as pessoas iam lá e faziam a retirada das cestas. Em 2017, houve uma possibilidade deles não terem mais o programa do PNAE, e aí teria mais produção, e a gente resolveu fazer uma feira, que acontece até hoje, num restaurante aqui em João Pessoa, e essa feira foi crescendo, crescendo, e hoje nós temos alimentos que eles nem levam mais para o PAA, nem para o PNAE, e vai só para a feira. Então, a gente faz planejamento, compra sementes, faz toda a produção, e a gente expôs para os consumidores que já fazem, inclusive, parte dessa rede desde 2016. E aí, nesse momento, até 2017, a gente fazia só o escoamento da produção dessa comunidade quilombola, que fica a um município de areia, no interior daqui, que fica a 125 quilômetros, e toda quarta-feira eles trazem, direitinho, tudo arrumadinho, fica, é lindo de ver, assim. Eu até tinha dado umas fotos, depois, se a Júlia quiser compartilhar as fotos, como que vem, a gente faz a conferência, e aí eu esqueci de botar, foi foto da comunidade em si, que é linda, são pessoas incríveis. E aí, nesse momento de pandemia, aqui em João Pessoa, as feiras foram canceladas, e aí vários agricultores sabiam da nossa feirinha, e aí começaram a pedir auxílio no escoamento da produção. Então, a gente antes tinha a comunidade, que dessa comunidade quilombola, e mais alguns parceiros que mandavam alimentos, tipo arroz, o queijão, o arroz, que vem através do pessoal das sementes da paixão, e o café também, que vem de Pernambuco, o mel, então eram esses alimentos que não eram in natura, e os alimentos in natura que vinham dessa comunidade quilombola. E aí, no momento de pandemia, outras comunidades vieram nos procurar, então, hoje a gente está articulando de seis comunidades, e mais esses alimentos de parceiros, né? A gente ainda não conseguiu conhecer essas outras comunidades, porque estamos ainda na pandemia, não dá para sair, para visitar, mas é um trabalho que vem crescendo e enriquece bastante, né? Não só garantindo aí o escoamento da produção deles, como também a alimentação de nossos consumidores que fazem diferentes tratamentos, desde câncer até os tratamentos de outros doenças, então a gente trabalha com alimentos que são orgânicos, então a maioria das comunidades fazem parte de OCS, ou então tem alguma participação em alguma rede que garanta o alimento orgânico, e aí dá essa também garantia, então além desses alimentos orgânicos, veio também produtores de plantas, de alimentos secos, de outros alimentos de leite, então veio muita coisa, muitos produtores solicitando esse auxílio na articulação e foi expandindo, então tem sido um trabalho bem intenso desde 2016 que vem crescendo e é uma gratificante acompanhar essa produção e acompanhar esses agricultores, né? É muito rico. E acho que era isso que eu tinha mais ou menos para falar, assim. Fernanda, eu estou tentando compartilhar suas imagens, mas não estou conseguindo, porque a gente teve um problema aí de anfitrião e aí não está permitindo mostrar suas fotos, então vou pedir desculpas aí. Não, tranquilo. Foi só, as fotos na verdade eram para acompanhar exatamente como que foi desenvolvendo, né? Então as primeiras fotos que eu tinha mostrado ainda eram na minha casa, como que a gente fazia a separação das cestas, a primeiro modelo de feira que a gente teve, onde ainda era um excedente de produção e como que a gente foi crescendo, fazendo reuniões de planejamento, até ter um modelo que tem hoje, onde a gente todo, a separação dos alimentos, que hoje a gente trabalha praticamente só com delivery nesse momento de pandemia, algumas pessoas ainda pedem para fazer a retirada lá no local, no bairro aqui em Jô Pessoa, mas a maioria a gente faz delivery, então a gente teve que se readaptar, a gente ainda não chegou ainda no modelo de sapos que sejam reutilizáveis, então a gente ainda tem que botar em sacolas plásticas, porque não tem como voltar e depois a gente separar, e aí está sendo um momento de adaptação a esse novo modelo. E aí a gente separa, como agora são seis comunidades, que mandam ainda no sábado a lista dos alimentos, a gente montou em sistema de combos, então a gente tem dois modelos de combos verdes, dois modelos de legumes, tubérculos, aí as pessoas podem fazer a escolha, a gente já deixa separado e faz a entrega nas casas, aí as fotos estavam mais ou menos mostrando esse processo todo. Uma pena que não deu para ver, porque às vezes falar é... a gente fala e não dá para ter a ideia do visual, mas está tranquilo. É isso. Beleza, Fernanda. Diga, porque o meu telefone descarregou. Eu vou só baixar as fotos aqui para o computador e aí quando a gente abrir para o bastão eu mostro as fotos. Perfeito, isso. Isso que eu ia falar, que eu acho que assim, agora não está dando, mas já já pode dar e a Fernanda volta para completar e mostrar as fotos, tá bom? Fernanda, maravilha, parabéns aí pelo trabalho, sucesso. vamos convidar então a quarta, né? Nossa quarta convidada que é a Gabi. Gabi está aí? Opa, maravilha. Gabi, aí você acaba de se apresentar. Muito bem-vinda. Oi? Abre seu microfone. Gabi, aí. Aí, bem-vinda, obrigada. Está aprendendo. Isso aí. Obrigada pelo convite, quero agradecer. Nossa, encantada com a força dessas mulheres, com a organização, com esses exemplos maravilhosos aí, né? Inspiração mesmo para a gente continuar a seguir a luta. Bom, eu sou Gabriela Sales, Gabi Sales, e eu sou, estou cozinheira na minha profissão, né? Já estive chefe de cozinha, atuo na gastronomia desde 2008, e professora também de gastronomia, e meu companheiro de Feira Solidária, o idealizador Tassiso, também é da gastronomia, a gente sempre teve esse olhar bem voltado para o alimento bom, limpo e justo, né? Dentro das preparações, dentro das aulas, da alimentação como cultura, né? Mas, em 2018, eu, quando o nosso atual presidente estandou o Conselho de Segurança Alimentar, tirando a nossa voz, né? A voz da sociedade, a gente decidiu começar a protestar mesmo, e aí entramos no movimento banquetaço, e fizemos uma grande manifestação, foi uma manifestação nacional, onde o Rio Grande do Norte, a gente aqui, serviu mais de mil refeições, boa, limpo e justa, como forma de protesto, criamos esse grupo, pois, fortalecendo aqui do RN, com a professora Juli também, que é do Departamento de Antropologia, e aí a gente acabou se unindo para lutar por essa pauta da alimentação, da soberania alimentar, da soberania alimentar, o direito à alimentação, né? Para todos, na luta contra os agrotóxicos, a gente está sempre discutindo. Bom, mais no início, chegando na feira, né? Porque tem que pôr tempo, é uma longa história, mas, quando iniciou a pandemia, o professor Tassiso, que é da Escola Técnica de Numbiaí, já vinha fazendo um trabalho com os agricultores de Macaíba. Ele tinha uma feira, ele montou uma feira lá na escola, em 2017, e os agricultores o procuraram e disseram, olha, a gente não está conseguindo vender, está difícil. E eu já estava atuando, mas não com alimentos da agricultura familiar, né? Só na questão da solidariedade mesmo, na questão emergencial, articulando cestas básicas para um aldeia indígena, que eu tenho feito um trabalho, que é a aldeia Sajitra Banda, a aldeia Viacinia Potiguara e aqui no R&M, e também com os terreiros. Também tem um papel fundamental na questão da alimentação nas periferias, né? Na verdade, com um terreiro que atua, que ajuda outros, assim, que é da minha amiga Maria Rita, lá no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Que é da minha amiga, não, que ela é a Yalorixá, lá. E ela tem uma atuação bem legal nesse barco, que é o mais pobre. E aí a gente já estava trabalhando nessa questão, mas aí o Tassísio veio, assim, que ele é bem quieto, e disse, Gabi, vamos fazer algo mais. É importante isso que você está fazendo, mas a gente precisa pensar, né? Como também ajudar a agrícola familiar, porque o rural também está, as comunidades rurais também estão passando muitas dificuldades, e me contou a história, como é que estava a situação dos assentamentos. Então, a feira, ela surge nesse cenário de pandemia, né? Que está afetando de forma dramática, né? As comunidades já são vulneráveis, tanto no contexto rural, quanto na cidade, e aí contribui para minimizar os efeitos sociais e econômicos, né? A gente mobilizou um coletivo de pessoas que fazem parte também do banquetaço, mas na segunda lição, a primeira, a gente se jogou assim, a gente esperava, acho que, 100 cestas no máximo, conseguimos 180, aí a gente se empolgou, vamos, e os agricultores super felizes, a gente trabalhou na primeira só com um assentamento, ah, não, vamos para a segunda edição, aí na segunda o banquetaço veio junto, a gente conseguiu também o apoio da escola agrícola, de Jundiaí, com a logística, então, eles, a parte mais difícil, né? A gente fez tudo sem sair de casa, articulando por WhatsApp, mobilizando por WhatsApp, e seguindo todas as recomendações da OMS, né? Era proibido sair de casa, assim. E a escola deu esse suporte, então, a gente conseguiu, os agricultores também, todos, trabalharam de máscara, com o cuidado, com os alimentos, então, já na segunda edição, cresceu, assim, a gente já ganhou apoio, a gente contou, né? Com instituições públicas, privadas, com parceria do terceiro setor também, e aí a gente conseguiu fazer quatro edições nessa brincadeira, e distribuir 15 toneladas de alimentos, ajudando mais de duas mil famílias, né? Inspiramos outras campanhas também, uma amiga nossa, a Mariana Prestes, fez uma campanha em Bahia Formosa, onde ela comprava, recebia as doações, comprava os peixes dos pescadores, e distribuía pra comunidade também, mas tava, né? Tá ainda passando necessidade, e assim a gente conseguiu, acho que o TAC tem conseguido, né? Diminuir um pouco a dificuldade, né? de escoar os alimentos da agricultura e também ajudar um pouco nessa questão do combate à fome, né? Uma ação emergencial, mas aí várias coisas surgiram a partir dessa ação. A gente recebeu também apoio dos sindicatos aqui, acabou que a coisa foi crescendo, os sindicatos chegaram juntos, alguns sindicatos, acho que uns três sindicatos, a CECAF, a Central da Agricultura Familiar, também nos apoiou, né? A gente trabalhou com 16 comunidades em situação de vulnerabilidade social, né? Entre essas comunidades, também índios refugiados varais da Venezuela, que estavam em situação muito difícil, e foi muito importante essa alimentação chegar até eles, porque tem muito a ver com a alimentação deles, eles não comem carne vermelha, eles não, assim, as cestas que a gente produz, que os agricultores produziram, tem batata doce, macaxi, assim, tem tudo a ver com essa questão, inclusive nos terreiros também, uma alimentação mais justa, assim, tem a ver com a cultura. Bom, então, foi uma ação emergencial que apontou vários caminhos, né? Necessidades e justificativas para desenvolver novos projetos, assim, agora está acontecendo um processo de extensão, né? Cadastrado na Escola Agrícola de UIAI, que se chama, deixa eu olhar aqui, é... Escola Agrícola de UIAI, interação com a agrícola familiar, ações para geração, incremento de renda, também, uma iniciativa do professor Tassísio, já foi feito um diagnóstico de assentamento e tal, nos assentamentos que trabalhamos, né? Nós trabalhamos com cinco assentamentos nas quatro tradições e foi feito já esse diagnóstico, né? E também estamos trabalhando para viabilizar o projeto agricultor urbano da Viota em uma das comunidades inicialmente o projeto piloto, nossa, é o cachorro da vizinha, desculpem, em uma das comunidades que a gente atuou, que é aqui onde eu moro, que é a Vida de Ponta Negra, a gente já está com esse projeto pronto, né? E aí, só que a nossa querida Rosinha, a potência, assim, maravilhosa, companheira também de banquetaço e de feira solidária, que essa mulher, assim, ela faz e acontece, ela já está, já mobilizou 20 mulheres lá na vila de Paracaxaú, já assim, acho que a gente vai atrás dela, sabe? Porque ela já está na frente aí, nós vamos somar com ela e me deixa muito feliz isso, porque é uma mulher e tanto, assim, que me inspira. Naturalmente, uma professora, e aí a gente está tentando também viabilizar esse projeto da agricultura urbana, né? E também tudo indica, sim, querem trabalhar os equipamentos produtivos, esse cachorro está pegando minha concentração aqui, oficinas de culinária também, para promover a autonomia das mulheres, principalmente, percebemos que a maioria, a gente fez um estudo, a gente também está muito na parte teórica agora, vamos apresentar dia 1º de outubro em um congresso lá na França, a diferença da Feira Solidária, em cima também da questão de gênero, porque percebemos que as doadoras da feira, as doadoras da feira, as doadoras da feira, 80%, 80%, 80% são mulheres mais solidárias e as que recebem são quase 90% das mulheres, das famílias, né? Então, Gabi, eu ia te perguntar se tem algum vídeo que você quer que passe. Quero sim, vamos pegar a pegada da Feira Solidária. Controle meu tempo, eu falo muito. Não estou conseguindo ouvir. Aqui, está aqui aberto. Você quer que eu passe agora? O vídeo passa, pode passar, é legal, só para ver assim como foi a campanha, a gente teve, tentou sensibilizar, artistas fizeram parte, esse vídeo que eu pedi a Rosinha para passar é com o Caio Padilha, que é um artista nosso, maravilhoso, rabequeiro, ator. Então, a Cristal, uma grande cantora nossa, também fez parte, ajudou a gente nessa parte, Rodrigo Pico. Então, todo mundo, alguns artistas abraçaram a campanha também. Eu gostaria que passasse o Luiz Renato, cordelista, que fez os cordéis. Eu fui, fui, eu fui compartilhar aqui a tela e acabei caindo. É para eu passar o vídeo? Por favor. Peraí, deixa eu, agora só que a Bela tem que me habilitar de novo. Bela, está aí? Não estou conseguindo, que pena. bom, eu estava como host, mas aí eu caí e não estou mais. A Bela tinha que compartilhar comigo para eu poder, estou com o vídeo aqui aberto. Me mande ouvido, é o que eu compartilho. Não, é um, está no YouTube. Você que me mandou aquele link. é o link do YouTube. Peraí, peraí, será que eu vou fazendo a minha fala no fim, a gente passa as fotos da Fernanda e a... E o vídeo da Gabi. para... Eu vou mandar, Lilian. Eu mando. Pronto. É o link do YouTube. Eu estava com ele aberto, estou com ele aberto aqui, mas eu não estou habilitada para compartilhar. Pronto, a gente vai seguindo. Tá bom. Então, vamos seguindo, isso. Bom, emocionada aqui com tantas... Oi, fale, fale, Gabi, terminei. A gente está trabalhando uma parceria com a Brasel e a Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura Familiar. A parceria já está firmada e os restaurantes vão passar a comprar, dez restaurantes grandes aqui, comprar da Agricultura Familiar. Então, é... para a gente isso é maravilhoso, sim, porque a questão do atravessado, tirar o atravessador do meio do caminho, né? Então, acho que foi muito bom, assim. Já é um dia da feira. Vamos seguir. Vamos seguir. É isso aí. Se você puder fechar seu microfone, Gabi, que faz esse cachorrinho aí. Você fecha esse microfone? Gabi? Fecha seu microfone, por favor. Tá bom. Ótimo. Cachorrinho. Bom, vamos lá, gente. Seguindo essa roda, eu acho que, né, assim, a gente fala em soberania alimentar, né? A gente pensa numa coisa, assim, grande, abstrata, né? E aí a gente vai vendo essas várias ações, Essas várias, esses vários arranjos, né? Essas várias ações de cooperação que estão acontecendo cada vez mais. E eu acho que é um legado da pandemia, vamos enxergar assim, que é um legado desse momento, que a gente tem que realmente visualizar como é que a gente enraíza isso, como é que isso realmente se estende, né? Para além da pandemia. O que a gente aprendeu e o que isso vai poder se fortalecer daqui adiante, né? Então, assim, né? A gente fala em soberania alimentar, fala em erradicar fome e miséria, né? Erradicar, então, toda uma injustiça social, fruto aí de um processo de colonização, de exploração, de 500 anos, de racismo estrutural, de genocídio, enfim. Então, a gente vê, né? E cada vez mais, quando a gente vai entendendo a história passada, vai entendendo o Brasil de hoje e vai se colocando assim, né? Qual é a nossa responsabilidade do momento, né? E eu acho que isso aqui nos une, né? Estamos todas a serviço. Eu gosto muito de fazer assim, eu estou a serviço e eu acho que todas nós aqui estamos a serviço, né? E aí, esse a serviço, eu fico sempre pensando, eu trabalho com educação, fico pensando como é que a gente motiva esse estar a serviço nos jovens, né? Como é que a gente motiva uma ação de militância, uma ação de responsabilidade pelo todo, né? Por uma coletividade. Como é que se motiva uma postura empática, né? A empatia. Eu mesma, eu faço teatro, fazia teatro, enfim, e pensava, puxa, no teatro é um lugar muito bom para a gente exercitar empatia, porque um dia você é rei, outro dia você é mendigo, né? E você vive essas condições enquanto ator, e aí você realmente vive, nossa, realmente, o mendigo vive assim, caramba, né? Como é ser excluído, como é ser um oprimido na sociedade? Então, eu fico pensando realmente, fico cutucando a gente mesmo, né? Como é que a gente mobiliza mais, gente, a essa ativação, assim, do estar a serviço, de sermos seres empáticos, de termos mais responsabilidade, de sermos, assim, cidadãos mesmo sociais, né? E, na verdade, socioambientais, entendendo que a responsabilidade ambiental é muito nossa, né? Então, esse senso de coletividade, né? E aí, esse senso de coletividade, que eu sinto, assim, que a agrofloresta, a gente que trabalha na agrofloresta, a gente bebe muito nessa fonte da natureza, de interpretar a natureza, né? Não só estudá-la, de saber o nome das plantas e tal, mas interpretar os processos que estão acontecendo ali. E olha só, uma planta coopera com a outra. Caramba, uma planta ajuda a outra, né? E aí, graças a um milho que vem vindo depois a mandioca, é graças a mandioca que está criando uma árvore do futuro, né? E precisa, a placenta precisa estar ali para o embrião poder estar saudável. Então, essa leitura da cooperação da natureza, para mim, inspira muito nos nossos processos coletivos. E eu sinto que a agrofloresta, então, é uma cola, né? É algo que nos traz, assim, poxa, se a agrofloresta é tão cooperativa, como é que a gente realiza ter mais cooperativo mesmo, né? Na sociedade, e não estarmos só envolvidos aí numa sociedade muito individualista, muito competitiva, né? E aí, o papel das escolas, que foi o tema da semana passada, aqui na rama, né? Que a gente trouxe bastante, esse papel das escolas com essa reflexão toda e como é que a agrofloresta nos traz toda essa reflexão. Então, assim, né? Pensando nisso tudo, e eu coloco aqui essas indegações mesmo como provocações, como é que a gente pode realmente ativar, né? Porque para sair dessa lama que a gente se encontra, porque se deixar, a gente vai para um processo depressivo rápido, porque é fogo, é miséria, é Bolsonaro, cenário, é covid, enfim, né? A gente está num momento muito dramático. E para manter realmente a nossa energia de fazer, da mobilização da esperança, do esperançar ativo, né? De atuação, a gente tem que realmente estar nessas rodas, ouvindo essas experiências, né? Sabendo que estão rolando muitas ações, muitas cooperações, muitas coligações aí de gente, né? E aí, assim, eu sinto que essa conexão de campo-cidade está aumentando muito, né? Eu mesma, eu moro no interior de São Paulo, me apresentei rapidinho no começo, eu moro na Fazenda São Luís, que aqui é num universo que é só cana ao redor, né? Capital do agronegócio aqui, Ribeirão Preto. E estou nessa região aqui, a gente está fazendo agrofloresta aqui há 23 anos, né? No maior existência da resistência, assim, né? E aí, mas ao mesmo tempo eu sou do Rio de Janeiro, então eu dialogo com muita gente urbana, né? E eu sinto que os seres urbanos, assim, as pessoas não têm mais a ficha, ou o fato de estar isolado e ter que comprar por delivery, já que eu vou fazer um delivery, deixa eu fazer, em vez de fazer do pão de açúcar, deixa eu fazer da cesta agroecológica, né? Então, assim, essa, não só conscientização, várias iniciativas de agrofloresta, de pequenos e grandes, né? Tem muitos agricultores familiares de assentamentos fazendo agrofloresta e tem os grandes também. A gente fica preocupado, a gente trabalha com os agricultores familiares e vê os grandes chegando também. Será que os grandes estão conscientes dessa questão social? De repente, chega um grande, descarrega caminhões de mão, está ali querendo vender ali sua cestinha, né? Então, trazer também uma consciência dos agroflorestores, né? Da larga escala para pequena escala, agora a gente vê vários projetos de larga escala, sem querer desmerecer isso, mas querendo trazer toda uma consciência, uma reflexão. Aí, ano passado, a gente, ah, vamos fazer uma reunião de todos os processos, todos os projetos de agrofloresta aqui da região e vamos ver o que dá, né? Vamos nos enxergar, vamos nos valorizar, vamos ver que atitudes de cooperação podem sair daí. E aí, dessa atitude despretenciosa, assim, de fazer esse encontro, que foi aqui na Fazenda São Luiz, em julho do ano passado, todo mundo ficou muito animado, assim, com as trocas possíveis, né? E com essa posição de cooperação, de ganha-ganha, como é que a gente pode se fortalecer? E aí, essa rede foi crescendo, quer dizer, tem só um ano, assim como a AMA, né? Tem só um ano e está superpotente, a rede agroflorestal de Ribeirão Preto. Então, a gente tinha sete encontros, tinha tido sete encontros quando veio a pandemia. E aí, a pandemia trouxe essa crise, né? De um lado, PAA desmonta, né? Já estava, a gente já estava numa puta crise, né? Por toda essa questão do governo e tal, e aí só acirrou, né? Eu acho que, assim, a pandemia desnudou as crises, né? Desvelou várias desigualdades que já estavam aí há muito tempo. Então, aí a gente aqui da rede de Ribeirão Preto logo falando, bom, vamos criar o PAA da sociedade civil, já que não tem, como é que os agricultores vão sobreviver, os agricultores desanimados vão vender aonde, não tem mais feira, né? Então, vamos criar o PAA da sociedade civil, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma vaquinha e a gente pega recurso da sociedade civil, cada um doa o quanto puder, a gente compra alimentos dos agricultores assentados e entrega nas comunidades em condição de vulnerabilidade de Ribeirão Preto, que são várias, né? E aí, isso foi dando muito certo e mobilizando de uma forma e também criando até inspiração para outros projetos similares acontecerem. Então, essa campanha está acontecendo até hoje, na verdade, a gente criou uma primeira fase da campanha com vaquinhas dentro de uma conta bancária, aí criamos no Catarse e que termina segunda-feira. Então, eu vou até terminar minha fala passando o vídeo da campanha, que a gente está nos últimos dois dias, faltam assim mil reais, então, qualquer pinguinho que tiver ali na nossa campanha do Catarse vai ser bem-vinda. E aí, o resultado assim, da pandemia, que é também a sociedade ter mais consciência, aí todo mundo ficou muito preocupado com saúde, com, puxa, vamos gengibre, porque ativa a imunidade, açafrão, ativa a imunidade, o que ativa a imunidade? Uma alimentação saudável de qualidade é que ativa a imunidade, né? Vamos ficar em imunidade e com muita humanidade também. E aí, também, eu acho que a sociedade, assim, começa a se interessar muito, né? Os grupos de consumo que vão se criando, grupos de consumo agroecológico é aquele grupo de pessoas que, ah, eu quero comprar daqueles agricultores sempre, eles mandam a lista, eu sempre peço deles, quer dizer, vai criando uma relação, né? E o alimento vai tendo cara, né? Eu mesmo, quando eu pego o produto de algum agricultor, puxa, sinto o sabor, assim, da mão dele, do amor dele, né? Então, é um produto, um alimento com caro, com identidade, né? Esse alimento com identidade, ele traz toda uma, primeiro, uma não padronização, um alargamento também dos alimentos, né? Que a gente, de uma forma geral, tá muito ali, arroz, feijão, batata, tomate, enfim, né? O cidadão comum come muito poucas variedades de alimentos, então, também, quando o agricultor começa a trazer panques, começa a trazer, né? Cara roxo, cara assim, enfim, né? Vai trazendo também um alargamento da cultura alimentar, tropical, né? Mais coerente com o nosso clima, ou seja, também menos demandante de agrotóxico, e aí, então, toda essa relação da saúde, né? Bom, eu vou terminar meu tempo, então, passando o vídeo, eu espero que eu consiga aqui compartilhar, vamos ver, tchan, o vídeo da campanha, que é bem emocionante, saiu essa semana, deixa eu ver aqui, peraí, tchan. Bem, eu sou o Emy, sou agricultor agroflorestal, aqui no assentamento Cepete Araju, estamos desenvolvendo aqui no agroflorestal há mais ou menos uns 10 anos, e essa campanha está sendo muito incomodada para a gente agora, só quando o início da pandemia, nós descobrimos que esse foi um espaço que deu oportunidade de escoamento da nossa produção, e para nós, agricultores, isso tem sido muito importante por conta de garantir que o agricultor continue no campo, produzindo alimentos, e garantir, na outra ponta, que as pessoas das comunidades, das periferias, que tiveram acesso a alimentos de qualidade, de alimentos agroflorestal, de alimentos agroecológicos, agora eles têm essa possibilidade até de melhorar a sua unidade nesse momento de uma pandemia. Olá, boa tarde, eu sou o Alas Sebi, um das lideranças comunitárias da comunidade Nova Vila União, uma comunidade localizada ao Vila Bertina, ao lado do Atacadão, uma comunidade com 320 famílias, provavelmente 1.200 pessoas. Hoje recebemos vários tipos de alimentação, como banana, como alface, berinjela, abacate, mandioca, e isso fortalece muito que a comunidade de Nova Vila União vença todo esse isolamento social, até então pela dificuldade hoje de conseguir ajudas pelos poderes públicos dessa cidade. Estamos hoje, até hoje, aqui vencendo esse isolamento social dentro da comunidade Nova Vila União pela ajuda de pessoas que vêm dando doações desde o início, pessoas que vêm compartilhando e repartindo aquilo que têm. E assim a gente vamos fazendo um serviço organizado dentro da comunidade, criamos a nossa cozinha comunitária que hoje sufre uma demanda de 150 receições diariamente, tirando aquele sufoco daquela pessoa que hoje se encontra desempregada ou até por não poder trabalhar, amenizando mais a dor esse isolamento social, a dificuldade que nós de vulnerabilidade social, nós de comunidade estamos enfrentando em todo esse tempo. Quando iniciou essa pandemia, nós tivemos todos os projetos institucionais, ou seja, projetos via governo federal, governo estadual, governos municipais, todos cortados, principalmente, no nosso caso, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu vejo como um passo muito importante essa arrecadação, acho que não só para garantir a permanência do agricultor no campo, para garantir a renda mensal do agricultor, mas também eu vejo que esses alimentos, com essa arrecadação, ele está conseguindo chegar em alguns lugares que antigamente não chegavam. do agricultor, Não. Vamos lá. É isso aí, gente. Espera aí, deixa eu... Então é isso. Com isso eu finalizo. Bom, apoiando aí, conclamando todas nós, todos nós a estarmos realmente nessa relação aí de mais cooperação, né, colaborando com esses processos todos. E vamos juntos. Vamos juntos. Muito lindo, Cotô. Eu vou pegar, então, pra passar as fotos da Fernanda, e depois, na sequência, eu vou passar o vídeo da Gabi, tá bom? Perfeito. Vou abrir aqui, então. Vamos ver se vai dar certo. Fernanda, se você quiser falar alguma coisa, você pode abrir seu microfone, tá? Ah, já tá aberto, eu abri. Essa daí já é a feirinha agora, nesse momento de pandemia. A gente tá começando com ela bem tímida, o retorno da feira. Mas aí a gente já tem uma pequena diversidade do que alguns agricultores estão mandando, desde as mudas aos grãos secos, o café e os alimentos in natura. Também, a gente, nesse momento da pandemia, começou a vender as ervas já desidratadas. Então, a gente tem vendido bastante açafrão e gengibre, como a Denise falou. A procura por esses alimentos, pro sistema imunológico, tem crescido bastante também na feira. Aí, são os alimentos, quando a gente recebe, a gente teve que se estruturar num outro modelo. Então, a gente teve que comprar, aumentar a estrutura lá atrás, pra poder organizar, comprar os pallets, pra que não ficasse nada em contato com o chão. Essa daí era a feira antes da pandemia, né? Como a gente montava, sempre foi uma banca, né? Com a cobertura. Sempre com bastante diversidade. Quando a Denise falou sobre, a gente sempre foi respeitando a sazonalidade de produção e alguns, muitos dos consumidores não conheciam vários dos alimentos. Então, a gente sempre dava receita, faz essa troca. Manda, às vezes, a receita na rede, né? Pelo WhatsApp e vai mandando, pra que eles possam entender. Ao usar até mesmo as folhas da beterraba, da cenoura, como utilizar todo o alho poró, porque no mercado a gente só recebe uma parte, né? Só vai lá e compra uma parte do alho poró. E as pessoas perguntavam, mas usa tudo? A gente usa tudo. Vamos separar, utilizar e mostrar como que faz. Tem gente que, às vezes, não quer utilizar a folha da beterraba e a gente tira o talo e vai guardando. E tem gente que vai lá no final da feira e pergunta, sobrou folha de beterraba? Sobrou folha de cenoura? Porque já foi se adaptando e apreciando bastante esses novos alimentos, né? Que muita gente não conhecia. As hortas a gente também foi adaptando com essa comunidade quilombola, que antes era uma horta bem, assim, tradicional, convencional, sendo orgânica. E a gente foi vendo a necessidade deles e a gente foi transformando em agrofloresta conforme foi sendo possível em algumas áreas, trabalhando com a questão da diversidade, uso da água, foi utilizando a cobertura, que era uma coisa que eles não conheciam muito. Então, foi um trabalho. E outras necessidades. Às vezes, eles precisavam até de imóveis. Às vezes, a gente fazia uma articulação com alguns professores e fazia a utilização de madeira ou outras coisas para fazer imóveis para a casa deles. Então, a gente foi sempre adaptando, ao longo desses anos, as necessidades deles. E nossas também, né? Porque, às vezes, o consumidor queria um couve-flor e brócolis. Eles não tinham plantado. A gente começou a plantar e começou a colher. Às vezes, vinha a couve-flor daquela variedade mais roxa, as pessoas não conheciam. A gente foi apresentando. Então, ao longo desses anos, a gente vem conhecendo e crescendo junto com... A gente fez um... Essa foto que você está quase clicando aí foi de um encontro de raizeiros que a gente tem aqui no interior. E aí, a gente convidou para que eles viessem lá na comunidade e viessem falar um pouco sobre o uso de plantas medicinais. E a gente já está começando a produzir. Essa outra... Essa daí foi um planejamento, mas é de cima que eu ia mostrar primeiro. Isso. Essa daí é como ainda acontecia na minha casa, a entrega das cestas, que a gente logo começou em 2016. A ideia era fazer um CSA aqui, de uma pessoa que ainda não tem. Mas a gente não conseguiu a adesão das pessoas para que elas pudessem contribuir mensalmente sem saber o que viria e respeitando, assim, a sazonalidade. Ainda tem aquela cultura de querer sempre comer a mesma coisa sempre. E aí, ao longo do tempo, a gente já tem alguns... A gente não conseguiu ainda fazer um CSA, mas a gente vem fazendo com alguns consumidores um pagamento mensal. Isso tem sido bem legal. E a feira foram diferentes equipes, né? Ao longo desses anos, a gente vem transformando. Aí são alguns agricultores e o encontro na feira, né? O pessoal que faz a feira com os agricultores que vêm trazer os alimentos. Acho que é isso. Essa ideia do planejamento, que a gente faz lá, a gente faz duas vezes no ano. A revisão, o planejamento, conversa, diálogo, roda. E o informativo que a gente solta desde o Instagram, para explicar um pouco como que é o passo a passo do pedido, né? A das rotas. Essa daí é como que sai nos bairros aqui de João Pessoa, para as pessoas saberem os horários das rotas de entrega, para não criar tanta ansiedade na hora de receber os alimentos. Acho que é isso. E aí são os alimentos, como ficam... Porque a gente vai criando... Recebe os alimentos e vai montando já os combos nos pesos e nas unidades que vão sair para as entregas. É tudo uma adaptação, né? Ao longo desses anos, a gente fala que não só os alimentos são orgânicos, mas o próprio movimento da gente, né? Enquanto coletivo, enquanto grupo, a gente vai sempre se adaptando e se estruturando às realidades. Essa aí era a sexta, como que vem? É isso, grata, viu? É joia! Então agora eu vou passar o vídeo, tá? Vou abrir aqui o vídeo, um segundo. Essa Covid está escancarando o fosso da desigualdade em que vivemos. A fome, a miséria continuam aqui, morando no mesmo canto que sempre estivemos. Às vezes a gente não via outras tantas que a gente já não via. Agora não tem mais como não saber. Com os olhos abertos pela pandemia, olha as comunidades tradicionais, a gente nativa, quase sem terra em que possam plantar, mesmo morando cercados por terra improdutiva. Pedido-se justo pelas cercas de trabalhar. Quando a esperança, a vida custa. Com quanta dor, tava uma guerra. Pra só poder viver de sua própria terra. Pra terem uma reforma agrária minimamente justa. Agora que não dá pra não ver, nós vamos ignorar a realidade. Alguma coisa, qualquer coisa dá pra fazer. Para ao menos diminuir a desigualdade. Qualquer idade é boa, aprender. A gente é novo, só tem que ser íntimo. Não dá pra deixar de novo pra geração seguinte. A influir. Não podemos desenvolver. Se não sabe como começar, a feira solidária é um ponto de partida. Compramos de quente suor pra plantar. E não tem como vender a safra colhida. Levamos aonde quase tudo tem vontade. Onde fome chega cedo e esperança atrasa. E tu, sem nem sair de casa, numa média dada só, pode ajudar os dois lados. Pois é. Essa pegada da feira aí. Me emociona da vida. A Rosinha também estava falando sobre isso. E não paramos. Passamos esse modelo pra o consórcio nordeste. E eles pretendem plantar como um aplicativo o modelo da feira solidária. nós conversamos com um articulador e ele do consórcio nordeste, né? E vai se tornar aí, juntamente com a central da agricultura familiar aqui, um modelo aí de aplicativo. Se compra e também se doa. É muito importante. Assim, acho que esse momento, né? são tantas retiradas de direitos que o governo embutiu na cabeça das pessoas que a fome não existe. Essa cultura é extremamente conservadora, criminalizando os movimentos sociais. É um retrocesso atrás do outro. Então, assim, a gente precisa falar da fome. Não dá pra negar. Tá aí. Sempre existiu. E agora, assim, tá... Então, não dá pra ficar parado, não. Acho que a luta tem que se fortalecer. E foi muito bom participar aqui hoje e ver, assim, toda essa movimentação aí. O que a Denise estava falando há pouco, né? O exemplo aí da Fernanda também com a feira. levar a comida boa, limpa e justa, todo mundo tem que ter acesso. É um direito, né? Soberano e alimentar isso. Então, assim, vamos recuperar esse Brasil, né? Comodity não é comida. Um governo que não cuida da saúde, do meio ambiente, não protege os povos originários, quer taxar livre, privatizar a água, né? É fora Bolsonaro, mas que nunca. Eu quero agradecer o convite de todas vocês. Foi lindo, participar, né? E que a gente, que possamos estar juntos aí na frente em mais algumas ações, em alguma ação, de repente, uma ação coletiva, não sei. Tem muita coisa para a gente trabalhar, para fazer. Obrigada. Maravilhoso, Gabi. Obrigada pela sua colaboração aqui. Bora botar nada. Isso aí. Fora! Já vai tarde. Como é que estamos de inscrições? Como estão as inscrições aí, Júlia? A gente tem a Rosinha inscrita, a Lilian também tinha pedido a palavra. Eu tinha pedido também antes da Rosinha, mas posso passar a minha palavra e deixar para falar depois das duas. Boa! Oi! Foi bem legal, gente. Obrigado por todas que falaram. Eu acho que é importante trazer esse sentimento para o coração de todo mundo. e voltando um pouco naquilo que a Denise disse, como mobilizar, como começar, como implantar nas pessoas esse desejo da solidariedade. Olha, acredite ou não, acho que vem de um certo pessimismo, de um certo sentimento de impotência que ele tem um ponto, tem um pessimismo que ele é negativo, que ele te paralisa, mas tem um outro que ele te move. É tanta indignação que foi isso mais ou menos que aconteceu aqui. Uma questão de sentir muita impotência e já estar muito inspirada pela agrofloresta e, de repente, o que fazer? Então, os pensamentos sempre vêm de uma coisa maior, mas eu resolvi dar uma olhada no meu entorno e o meu entorno foi decisivo para, assim, desandar essa ação, sabe? É sair de casa, falei, puxa vida, um quilômetro daqui tem uma comunidade que nunca fui lá e essa visita mudou totalmente tudo. Isso foi há um ano atrás, antes da pandemia. e hoje nós somos 20 famílias, todas só com mulheres, são chefes de família, com crianças, e nós estamos encerrando agora quase um ano, entre aspas, de assistencialismo e estamos agora pulando para a segunda parte do projeto, que é aquela concepção a cidade também pode plantar. Então, eu estou estruturando agora a questão dos quintais produtivos, que é o primeiro engajamento de reconexão delas com a terra, e a gente tem feito várias rodas de conversa, e esse ano, isso que eu acho que diferencia da questão da caridade, do assistencialismo, é a solidariedade, ela é totalmente horizontal, ela te move em direção a alguém que você sente que é seu irmão, que é sua irmã, e você... porque enquanto não estiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém, não é? Então, o que eu descobri é que eu tinha uma função que eu não tinha descoberto até então, que é de ponte. E esse ano, todas as ações aqui foram nesse sentido, ponte. Eu tenho uma voz que elas ainda não conseguiram ter entre elas e o poder público. Então, elas vão na prefeitura e ficam o dia inteiro, o prefeito não as recebe. Eu dou um grito, o prefeito responde. Então, esse ano foi todo assim de fazer essa mobilização, a gente conseguiu construir três casas, já estamos... Começamos a terceira agora, no sentido de melhoria de vida delas, mas agora estamos prontas para os plantios. A gente está organizando isso e o que a Gabi disse é porque tem essa ideia desse projeto, aí da escola agrícola Jundiaí, que me foi passado um esboço e eu, sabe, as coisas vão movendo. Eu falei, uau, é isso aí. É trazer uma escola para cá, uma área, um área de plantio, agrofloresta, com uma cozinha para beneficiamento, um galpão para encontros, para todas essas mulheres que são vítimas do descaso do poder público, são cheias de talento, gente. É isso que a gente começa a entender. As pessoas, elas precisam de empoderamento e isso vem com o nosso envolvimento. A nossa... esse trabalho da gente entrar dentro das comunidades e ser validado pela comunidade. Esse ano foi excelente porque as pessoas sempre recebem visitas de vereador, de tal, querendo voto, elas estão acostumadas com a história das promessas e tudo isso. Então, essa ação aqui, ela está vindo muito complexa em conjunto com várias coisas. E, finalmente, agora é a hora dos quintais produtivos que o plano é fazer em forma de SAFs e porque eu acho que a agrofloresta traz a segurança alimentar está fotografada numa SAF, gente. E isso é assim, nós vamos passar pela... pela fase mais técnica, mas nós vamos fazer isso junto em forma de mutirões que também, quem sou eu para dizer, está aí a Denise para dizer a magia que é o mutirão. Eu acho que o mutirão é um momento decisivo dessas ações quando todo mundo se envolve. Então, a palavra envolvimento aparece muito nessas questões sociais porque nós, inclusive na agrofloresta, também tem uma certa crítica, a gente é muito... está muito elitizado ainda, está muito branco ainda, está muito caro para fazer um curso de agrofloresta, mas eu pensei, se eu aprendi como plantar, quem está precisando de alimento? Eu ou o pessoal que está no meu entorno? São eles que têm que aprender agrofloresta. E se eu tenho conhecimento, hoje eu penso que o meu papel é entregar isso, entende? Então, nós vamos começar a plantar juntas, já tem todo o esquema, eu cultivo aqui na minha casa, tenho mais de 100 mudas de coqueiro já prontas, estamos trabalhando com viveiro, tudo isso, e nós vamos trabalhar nesse envolvimento rumo à escola, a céu aberto, que aí, então, a gente vai pleitear aí a parceria da escola agrícola e de todo o pessoal aí da Gabi, e eu acho que isso vai dar um samba muito bom, porque as mulheres que antes não tinham assim, sabe, elas já estão assim, quando nós vamos plantar? E aí, na hora de conversa, começa, eu lembro quando eu estava no roçado com a minha mãe, a gente está começando a lembrar o que a gente fazia quando era criança, como é que plantava isso, então, a questão, a minha experiência é assim, tudo que tiver no teu imaginário, pode virar realidade, entende? Uma ação que você faz, um movimento que você faz, ele vai confirmando tudo isso que está dentro de você e que, às vezes, você não sabe como fazer esse escoamento de energia, de vontade, de técnica, como entregar isso. É só fazer, então, eu acho que essa é a mensagem que fica aí, eu acho que aqui vai ser um plano piloto, a gente vai montar duas SAFs piloto, primeiro, com os insumos próprios, as forrageiras, a gente está até pensando em Moringa, que é fácil, enfim, a gente está planejando, adaptando bem para a realidade, mas tudo é possível, é possível ter uma SAF de dois por três, é possível, né? Então, a gente está caminhando rumo a isso que a agrofloresta retrata tão bem, que é a segurança alimentar dessas pessoas. Só isso. Maravilhoso, Rosinha! Show! O pessoal estava perguntando, onde é essa escola? Você está em Natal, mas é só Natal, como é? Bom, a escola agrícola Jundiaí em Natal, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse é um assunto para a Gabi. Macaíba. A Gabi, a escola imaginária, a escola imaginária, quem é? Macaíba, grande Natal, né? Acho que é grande Natal. Ótimo. Eu não ouvi, Rosinha. Não, eu ia dizer, a ilha imaginária que ainda vai vir para Maracajáú, a gente está aqui no litoral norte, Maracajáú. Maracajáú do Norte, essa é o que nós estamos planejando. A escola que a gente sonha, o piloto. Exatamente, a escola agrícola Jundiaí pode dar todos os técnicos a partir de que, quando estiver rolando, e a gente pensa em ampliar. Rosinha vai iniciar o projeto e a gente vai levar para as outras comunidades que a gente trabalhou com a feira. Essa é a ideia. E, assim, estou muito feliz porque ela já foi, assim, já está tudo encaminhado. Gente, assim, vai facilitar muito tudo ter esse modelo, né, Rosinha? Maravilha. Maravilhoso, viu, Rosinha? Maravilha a sua participação, sua inspiração e sua luta. Chama a Lilian. Lilian, que era a próxima inscrita? Cadê você, Lilian? Eu estou aqui. Só não vou abrir o vídeo porque eu estou arrumando o cabelo. A gente quer te ver. Ah, sim. A minha fala vai muito dentro dessa... Porque, assim, a gente pensa a segurança alimentar e nutricional de uma forma, né? E, lá dentro dos assentamentos, eles pensam a segurança alimentar e nutricional de uma forma totalmente diferente. Muitos nem sabem do que se trata, né? Então, nesse ano de pandemia, aqui as meninas, quando se deu conta de que a produção é... de que elas iam ficar com a produção, né? Bem... sem conseguir escoar, as meninas meio que entraram em desespero, né? porque a gente tinha feito um planejamento para elas venderem para o PNAE do Instituto Federal e aí plantamos muita coisa e quando ia começar a entregar o Instituto Federal padou, né? De ter as aulas e veio aquela coisa de fechar tudo, de não ter feira. a feira aqui em Santo Amaro eram muitos dias, praticamente a semana toda e aí sem poder levar para a feira, sem poder sair do município, porque o governador aqui resolveu que não podia, né? Por um tempo ficar transitando e tal, o transporte público e aí acabou que as meninas ficaram com muita coisa plantando e chegando. por fim pelo menos aqui a prefeitura conseguiu comprar bastante coisa para entregar nas escolas e nas creches porque tem muita criança dessa de escola e de creche que aquela alimentação na escola é a que vai ter, né? Do dia. E aí assim, uma vez eu fui para isso foi em 2018. Eu estava fazendo os cursos para tentar fazer uma pós-graduação de segurança alimentar e nutricional, né? E aí a primeira, não foi a primeira aula, foi a aula que ia apresentar o curso e tal quando eu cheguei aqui na universidade em São Francisco do Conde, a pessoa que ia apresentar o conteúdo programático do curso começou falando sobre segurança alimentar e nutricional e disse que segurança alimentar e nutricional era um conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos. Aí eu fiquei pensando assim, gente, segurança alimentar é as pessoas ter o que comer. Não é essa burocracia aí que ele está falando, né? Eu sei que eu me indignei tanto na aula que eu não fiz a inscrição da pós-graduação. E, assim, se tem gente como nós que tem, assim, um conhecimento em relação ao assunto e ainda trata segurança alimentar e nutricional com tanta burocracia, imagine quem não tem conhecimento do que é, né? Não, estava aqui que ela estava... Lília... Não, não, já terminei, sim. Deixou a pergunta no ar e fechou o microfone. Aí que é bom, deixa a pergunta. Incrível, ótimo depoimento. Júlia, que está inscrita? Eu ia fazer uma pergunta, Potô, mas eu acho que a gente já está aí com o tempo um pouco avançado, né? Eu ia fazer uma pergunta que ia abrir para muitas possibilidades de resposta, então acho que se eu fizer, talvez a gente extrapole muito tempo. Então eu ia sugerir para abrir mais a palavra para alguém que queira conversar, falar mais alguma coisa e depois a gente queria fechar com um canto da Júlia. Alguém quer trazer mais alguma mensagem? Finalizar com alguma ideia final? Gabi? Então, eu só quero... Eu queria lembrar, né? Uma frase do Josué de Castro que diz os ingredientes da paz são o pão e o amor. Então, é nessa linha que eu pretendo seguir a vida e eu percebo que não estou sozinha. É isso. Tem jeito para a forma. Se a gente se unir, tem jeito, sim, a gente vai conseguir. e esses movimentos mostram isso aí. E é no mundo, né? Então, eu não estou sozinha, é muito bom. Pronto, é isso, só isso. Eu me lembrei dele. Salve, Josué, salve, Paulo Freire. Fernanda, Júlia, quero trazer mais alguma palavrinha? Eu gostaria só de agradecer, né? Por enriquecer ainda mais, ouvindo vocês todas, a oportunidade de estar aqui, falar e me apresentar, e de conhecer cada uma de vocês e o trabalho rico que você fez, né? Porque às vezes a gente conhece só de nome, assim, e aí quando vem aqui, escutam mais, a gente fica ainda mais apaixonada pelo trabalho. Então, só agradeço a todas que estão aqui, as que vieram antes e as que virão depois. Grata. Antes do canto da Júlia, então, também queria agradecer a todas que tiveram aqui nessa roda hoje, maravilhosa, nos inspirando, trazendo aí, sementes de esperança, né? A gente vai entrar a primavera essa semana, tem previsto aí uma chuvinha, pelo menos aqui na nossa região, que está sequíssima. Então, eu acho que é mais deixar realmente a gente com a vibração alta, no sentido de, né? Vamos esperançar mesmo, estamos juntas, vamos olhar para o que importa, que são essas ações, né? Vamos coletar nossas sementes e vamos plantar. Hoje mesmo, eu recebi dois pedidos de sementes aqui, de terras que pegaram fogo, de amigos, né? Então, é o momento da gente, né? Pegar aí o símbolo da semente como esperança e a gente não vai desistir nunca e juntos é muito melhor, né? Água, mulheres quando se juntam são como águas e ficam bem mais fortes. Então, é isso, sigamos juntas, gente. Muito obrigada aí pela parceria e pelo momento maravilhoso. Júlia? Oi, gente. Então, antes de eu cantar, só trazer essa paixão, acho que resume bem essa paixão que eu tenho pela agroecologia e cultura popular juntos, que a gente costuma chamar de multi-arte, né? Ou os cantos de trabalho, né? um nome tradicional aí, que é fazer um mutirão cantando, Fazendo um revezamento uma hora ou fazendo cantando um revezamento uma hora vai pro tambor pra dar aquele gás pra quem tá trabalhando, né? Então, acho que pra mim é aquele aquele momento, assim, que ilustra perfeitamente o que eu quero pra minha vida. Então, bora lá! Sou labradora, mulher da roça, Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa, Sou labradora, mulher da roça, Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa, Eu planto vália, eu planto mandioquinha, planto alface e batacinha, Eu planto amor e agrofloresta, toco tambor, ai meu Deus, e vivo em festa. Eu planto amor e agrofloresta, toco tambor, ai meu Deus, e vivo em festa. É isso aí, rapidinho. Gratidão demais, gente. Valeu, gente! Valeu! Boa semana aí pra todas! Tchau, tchau! Obrigada, gente! Gratidão! Gratidão! Valeu! Tchau! 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 Tchau!